Eu achei a pista bem técnica, vou tentar treinar E tentar da próxima vez pegar um pódio É muito disputado, muito difícil E é isso E para o campeonato paranaense eu vou treinar bastante Para tentar ganhar a corrida lá em Boa Esperança Para sonhar em ficar campeão paranaense E para o campeonato paranaense E para o campeonato paranaense